Fala aí pessoal tudo legal com vocês Paulo game aqui trazendo mais um vídeo para vocês né e um vídeo de hoje é um comunicado aí que eu quero fazer né não comunicado mas sim uma ajuda que eu quero pedir aí que eu quero pedir para vocês é que como agora eu tô mudando o conteúdo do canal aí né tipo agora tô entrando no mundo do FPS não só no mundo do FPS mas também agora eu vou entrar nos tutoriais de como instalar tal jogos porque e como resolver certos problemas aí que pode ocorrer no computador ou outra coisa aí então eu quero que vocês me ajudem a escolher um novo nome para o canal tá aqui tipo Paulo game eu não tô achando esse nome muito legal assim né eu não quero o meu próprio nome eu quero outro nome tipo sei lá por isso que eu quero pedir ajuda para vocês eu não sei o nome ideal para me colocar no canal então se você tiver alguma opinião aí deixe aí nos comentários tá que eu vou estar analisando e por favor isso vai ajudar bastante se você se inscrever no canal também vai ajudar e deixe seu like valeu até a próxima e falou